Tem que saber o que você tem. Agora, a gente tá com a Adriana e com o Anderson aqui também, que eles estão com o mesmo problema. É a sinusite que desce a secreção e vai pra garganta, não é isso? Isso, doutora. Eu tenho sinusite há algum tempo e o ano passado eu fui diagnosticada com crônica, um processo agudo inflamatório, e de lá pra cá eu vivo com a garganta inflamada. Eu tomo remédio anti-inflamatório, antibiótico e passa 15, 20 dias, volta novamente. Eu tenho taquicardia, como o senhor tava falando agora, de uns dois anos pra cá eu já fiz exames de coração, não tem nada, mas eu tenho esse problema também. Eu vivo fazendo gargarejo, como o senhor também falou, eu tava fazendo errado. Eu colocava vinagre, né, com água morna e sal, então já tô aprendendo também a lidar com isso. E eu gostaria de saber do senhor, se essa inflamação é decorrente a essa sinusite ou é um outro tipo de problema, como o senhor tá mostrando? Guarda essa resposta aí, porque tenho certeza que tem muita gente com sinusite que tem o mesmo problema. Aqui a Adriana, que deve estar falando, será que eu tô fazendo errado também? A Adriana, que está aqui na nossa plateia, falou sobre sinusite e disse que esse problema vai e volta, ela trata com antibiótico. Doutor Sproester, afinal, tá tudo ligado? A dor de garganta tá ligada a sinusite? Por incrível que pareça, está. A gente olhando aqui nesse manequim novamente, a gente nota aqui é onde dá o problema da sinusite, olha, aqui e nessa região. Durante a noite, toda essa secreção, purulenta mesmo, esse muco todo, desce e vem parar aqui na garganta, olha. E fica acumulado aqui. Então você tem estratos, streptococcus, estafilococcus, todas as bactérias ficam acumulando e predispõem a nossa faringe, laringe e amígdala a ter mais problema. Mas o que ela deveria fazer, doutor? Porque me preocupa muito ficar tomando antibiótico sempre, né? Adriana, na verdade, o que você tem que fazer, você tem que curar a sua sinusite. Se ela é crônica, ela não pode mais existir. Eu sei que é fácil falar, não pode mais ter sinusite, mas tem maneiras de você curar essa sinusite. Mesmo tomando antibiótico? Não, não é, às vezes o antibiótico não é a cura definitiva. Porque a gente sabe que aqui nesses buracos aqui que tem aqui em cima, você pode ter pólipo, cisto, carne esponjosa, desvio do sépto. Você tem uma anatomia muito difícil aqui. E às vezes o cirurgião, que é um otorrino laringologista, queria mandar um amigo, meu amigo Alexandre Filipe, que me ajudou a fazer o quadro aqui. Então você precisa passar por uma avaliação e ver se você precisa operar da sinusite. Se precisa de operação. Que às vezes você resolve aqui e resolve aqui em baixo. Tá perfeito, então procura o médico de leitinho para você poder acompanhar isso. Agora eu quero aproveitar, viu, Cris Edu, e ouvir o caso do Rafael.